e aí pessoal bom dia bom dia tudo na paz nosso Senhor Jesus dizendo mais uma pescareira aqui no manho pessoal olha não sei se dá para ver olha para o hinho com força pessoal olha isso não sei se dá para sair aí na câmera mas meu amigo aqui olha a minha mão como é que está olha barulho está doido eu vi uma pisa ali quer dizer eu estou levando né maruinho de maio maré de lançamento tá só sempre assim mesmo a gente está nem inventando mas desaproveita né mas enfim iniciando mais uma pescareira aqui né como sempre no mangue ver que vai sair aí para a gente maré de lançamento pelo horário né pessoal ela vai até meio dia 50 parece e vamos ver que vai sair aí para a gente beleza pessoal sai peixe estarei postando aí no vídeo beleza fica aí na paz nosso Senhor Jesus e vamos lá vamos lá cuida fui é é é é é é é é Pegou pessoal, olha o que é, está fazendo pescada, encabeçada O que é, estão tímidas aí ó obrigado Jesus cuida vamos lá pegou o pé olha 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 funciona funciona olha 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 o camarão tem que colocar olha 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 aí, garoto! Oh glória! E aí E aí E aí E aí E aí Apareceu, apareceu E aí E aí E aí E aí E aí Tá fácil Deixa eu nem cair nada Vou dar essa escada Aí Aí Glória Ah 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 É Ah 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 sei lá sei lá o 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 doido o 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 é isso aí pessoal fica aí na paz do nosso Senhor Jesus pessoal beleza e até o próximo vídeo se o nosso criador permitir fui pessoal ou o 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